Shema Yisrael, Adonai Elohim Shema Yisrael, Adonai Elohim Yadonai Eh Ha, Adonai Eh Ha, Adonai Elohim Baru Habab Shem Yadonai Amados, quero nessa manhã compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está aqui no livro de Levítico, Vaikra no capítulo no hebraico é Vaikra aqui no capítulo 6 do verso 13 diz a palavra de Adonai que o cadastro vai orar nas abenções de sabedoria amém? diz assim, capítulo 6 verso 1 do livro de Vaikra e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará é uma palavrinha, é um versículo que eu quero compartilhar com vocês dessa manhã, e o fogo arderá continuamente sobre o altar trazendo para os dias de hoje, meus amados fala da nossa vida de oração, da nossa vida de busca diária pela presença de Adonai como o Senhor diz lá na sua palavra buscar-me-ei e acharei quando me buscar de todo o vosso coração então nós precisamos buscar Adonai de todo o nosso coração para que nós possamos achá-lo a presença do Senhor amém? e que Deus nos abençoe nessa manhã e que você possa orar em todo o tempo como o próprio apóstolo Paulo fala em sua palavra ele diz assim, orar em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito por isso nós devemos orar ou seja, sempre mantendo o fogo ardendo sobre o altar todas as manhãs todos os dias de nossas vidas e essa é uma palavrinha breve da parte do Senhor e aqui está o símbolo da comunidade do tempo e quero louvar ao Senhor Adonai pela sua vida e pela honra e pelo privilégio de poder estar aqui trazendo a sua palavra para você nessa manhã espero que você esteja gostando dos nossos vídeos nos deixe aquele like e nos ajude aí a divulgação dos nossos vídeos e o nosso intuito é levar um pouco da palavra do Senhor uma palavra de conforto uma palavra que traz vida que é a vida que é essa palavra de Adonai e o Gadosh Barohu nos abençoe nos dê sabedoria e nos abençoe nos dê um coração temente a Ele e uma sede e uma forma de buscar a sua presença e orarmos todos os dias sempre mantendo aí a chama do altar acesa na presença de Adonai valeu a todos grande abraço e estamos aí conto com a sua e aí